O Fórum Social Mundial começa hoje em Porto Alegre. Até 23 de janeiro serão debatidas questões relacionadas ao tema deste ano, que é paz, democracia, direitos dos povos e do planeta. E o governo federal também participa dos encontros. Nós temos uma participação intensa, vários representantes do governo em várias áreas vão participar da discussão de previdência, trabalho, assistência, enfim, várias áreas de gestão pública. Nós vamos participar. O Fórum é um espaço importante de reflexão. Nós temos acompanhado ao longo desses 15 anos do Fórum Social Mundial, nosso governo, os partidos que compõem o nosso governo, têm compartilhado um diálogo positivo, orientado por uma visão generosa que o Fórum traz para o Brasil e para o mundo, que é um outro mundo é possível. Um mundo com mais justiça, um mundo com mais igualdade, um mundo mais sustentável do ponto de vista ambiental. E esses valores são valores que orientam a ação do nosso governo.